O placar só foi aberto no segundo tempo com o Pulguinha. Ele começou a jogada, tocou para o meio e voltou para receber chutando forte para o gol. Em jogada iniciada por pé fino, o segundo gol veio de Neguinho Júnior. Ele recebeu essa bola de Dioguinho pela esquerda e não desperdiçou, ampliando para o time piauiense. E faltando praticamente um minuto para acabar, Caio Miranda recuperou a bola, percebeu a falta do goleiro nas metas da equipe do Master, girou e lançou a bola para o fundo da rede, completando assim vitória de 3 a 0. O Resenha se tornou tricampeão da Liga Futset Nacional. Graças a Deus é fruto de muito trabalho durante o ano todo. Graças a Deus campeão, muito feliz, uma partida muito dura, concordo. O adversário muito bem postado lá atrás, mas graças a Deus, a gente com a experiência do professor Clemilton conseguimos sair com a vitória. E é isso aqui, tricampeão, não tem mais o que falar. Tamo junto. Tchau, Mãe, te amo. Vão!